Oi gente, eu passei hoje, gente passando aqui rapidinho pra lembrar você que não votou, você que não enviou pra algum amigo Vote, vai lá no Conjadem, na página do Conjadem, no Instagram, vote na Thalita Clica lá no nome da Thalita, tá? Ela tá concorrendo com o rapaz e eu quero muito que vocês nos ajudem com isso Compartilha com as pessoas, pras pessoas irem lá também e ajudar também votando Se de repente você não conseguiu seguir a página, vai lá, clica, eles vão estar aceitando Envia uma solicitação e eles vão permitir que você também depois consiga votar Então o que mais a gente pede pra você é o voto hoje da Thalita, gente, envia, envia pra todas as pessoas que vocês conhecem A Thalita está representando a Assembleia de Deus aqui do Paraná, são todas, a Thalita é a única do Paraná Que está concorrendo pra cantar no Conjadem, então a gente pede muito pra vocês, nos ajude Ela é a única do Paraná e eu acho que o Paraná é bem grande, a gente pode estar ajudando ela com esse voto Deus abençoe sua vida